Olá, meus bebês! Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Mariana Valha. Aproveita que você chegou aqui, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal e um agradecimento à nossa espiritualidade. Vamos lá, meus amores! Vamos, dia da rival e do rival. Vamos saber o que que tá acontecendo lá, quarta-feira. Vamos saber o que tá movendo a rival e o rival hoje, né? Porque de uns dias pra cá o negócio tá muito feio pro lado deles, né, meus amores? Vamos ver se melhorou, se piorou. Vamos saber o que tá acontecendo no nosso Taroflix da semana. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé! Lembrando a todos que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com vocês neste momento, que não ressoar, solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, tá? Uma consulta é R$25,00, três perguntas por R$70,00, dá quatro perguntas por R$15,00 cada uma e a última por R$10,00. Então, é R$70,00 cinco perguntas e uma consulta completa tem que marcar dia e horário. Tá bom? Vamos lá, meus amores! Gratidão, gratidão. Vamos começar aqui com Cigana Esmeralda. Vamos lá? Axé! Começar com a nossa da adomancia. Gratidão, gratidão, gratidão. Peço licença agora, um anjo da guarda, de todos os meus consumentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Obtchá! Gratidão, gratidão, gratidão. Fala o nome do rival e da rival, ou da rival. Fala o nome deles. Traga energia do rival e da rival aqui pra mesa. Fala o nome do ser de cruz, a ser de cruz de vocês. Traga energia aqui pra mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Salve, salve, salve. Gratidão, gratidão, gratidão. Obtchá! Salve, salve, salve. Axé! Gente, a rival, olha, quando traz a lua aqui, a lua e os ratos, vocês acham que a energia tá muito boa por lá do lado, Zé Bostinha, Ratazana, Piolenta? Claro que não. Olha aqui, ó. Os ratos e a lua. Me traz tristeza, melancolia, baixa energia. Eita, eita, eita. Ó, essa daqui vai fazer de tudo pra ir atrás do ser, a ser de cruz de vocês, tá? Não vejo junto aqui, tá? Não vejo junto aqui. Se eles estiverem juntos, tá? Aqui só tá saindo briga. Brigas e mais brigas, tá? Mas aqui eu tô sentindo que não tão juntos. Por quê? Porque eu tô vendo ela mandando mensagens por um amigo ou uma amiga pro ser, a ser de cruz de vocês. Totalmente desequilibrada. Sabe quando um amigo chega pro ser, a ser de cruz de vocês? Vocês podem até conhecer essa pessoa, tá? Ou não, chega e fala, olha, dá um jeito lá porque a outra, o outro tá ficando louco. Não tem quem segure. Então, dá um jeito lá, vai ver o que você aprontou, vai ver o que você fez, tá? Porque o negócio lá tá feio e a pessoa não tá legal. Vai atrás dos amigos, vai atrás de quem for que seja aqui, tá? Pra querer ver o ser, a ser de cruz, tá? Fica mandando mensagem direto. Eita, lê lê, hein? Sabe? É aquele negócio, eu já ouvi muitas pessoas falarem, né? Aceita que dói menos. Só que essa criatura aqui, esses dois, essa rapazana piolenta, esse Zé Bochinha, não quer aceitar. Não quer aceitar, tá? Gratidão, axé. Não vejo junto aqui. Vamos lá ver o que que a cigana esmeralda vai falar. Gratidão. Axé. Vamos lá? Gratidão. Tá, voou. O experienciar, ó, tá lá. Tá com os amigos, com as amigas, mas não consegue esquecer o ser de cruz. É como se ela mesmo voltasse pra dentro. Mas dá uma olhada nisso aqui. Olha as energias que essa rapazana e esse Zé Ruela aqui, né? Esse Zé Bostinho está. Dá uma olhada nisso aqui. Olha quantos obsessores em volta dela, em volta dele. A não materialidade, ó. E a estrela. Ela tem a esperança de ainda encontrar o ser a ser de cruz de vocês, tá? Pra conversar, pra bater um papo, pra ver o que tá acontecendo, tá? Só que não tá acontecendo nada, né, meus amores? Porque é aquele negócio, quando uma pessoa sai da nossa vida, como eu falei pra vocês, hoje de manhã, né, hoje à tarde, né, do Minha Vida em 20 Cartas, é um livro habita da pessoa. Se a pessoa quer ir, deixa a pessoa ir, sabe? Deixa essa pessoa ir. E aqui, ela não quer deixar o ser a ser de cruz ir, não, tá? Gratidão. Axé. Vamos seis cartas hoje. A raposa. A árvore. Sabe o que que é isso? Ela tá doente. Ó, vai querer entrar em contato com o ser a ser de cruz, olha. Ó, está oqueando a vida dele, a vida dela. Ó, por trás de um amigo. Olha como a espiritualidade fala. Eita, Lele. O coração. Ela não aceita. Ela não aceita que o ser a ser de cruz deixou a montanha, o navio e a cruz. Tá num sofrimento só. Aqui ele pode ter bloqueado, tá? Eles estão bloqueados aqui. Tá num sofrimento só. Ela aqui pensando ir atrás dele porque não consegue. Ou ir atrás dela porque não consegue. Uma pessoa doente mentalmente, tá? E uma pessoa que possa querer fazer de tudo pro ser a ser de cruz voltar. Pedindo pros amigos porque tá sofrendo muito. Sabe aquela pessoa mimizenta? Aquela pessoa grudenta? É o ser... É o Arratazana Piolenta e o Zé Bochinha. Só que aqui tem um bloqueio. Tem uma... É como se o ser a ser de cruz colocasse obstáculos. Sabe? Pra ela não contrair ele. Ó o bloqueio aqui. Ele não quer nem ver ela pintada. Ou ele pintado. Eu não sei o que aconteceu aqui. Pode ser que ele tenha pego alguma coisa. Ó o experienciário aqui. Que ela está nessa energia? Sim. Pode ser que o ser a ser de cruz pode ter tido um belo de um chifre. E caiu fora. E ela agora tá querendo o quê? Tá se vitimizando. Tá falando que tá doente. Quer voltar. Tá pedindo uma volta. Mas o ser de cruz não quer ver mais. Agora uma coisa eu falo pra vocês, tá? Se o ser a ser de cruz e vocês for corno, o corna. É claro que ele não vai contar pra vocês, tá? Gratidão. Axé. Nome e sobrenome é o apelido do ser a ser de cruz de vocês. Eita, Lele. Essa aqui hoje passou o dia chorando e procurando um jeito de se encontrar com o ser a ser de cruz de vocês, tá? Gratidão. Axé. Eita. Vamos lá, meus amores. De letrinhas, meus amores. Não deu as letrinhas aqui, não tem problema. É um complemento, tá? Letrinha R. Letrinha G. Letrinha E. Letrinha F. É o nome do ser a ser de cruz e da rival, tá? Ou do rival. Letrinha L. Letrinha O. Q. U. E X. Gratidão, meus amores. Axé. Essa aqui tá stalkeando a sua vida também, tá? Outra coisa, ela tá perguntando muito pra outras pessoas, tá? Se viu o ser de cruz com vocês, se não viu, se alguém sabe alguma coisa, sabe? Tá aqui. Ela pode perseguir também o ser a ser de cruz pra ver onde ele vai, onde ela não vai, tá? Eita, Lelê. É, gente. Tem gente que é doente, obcecada, tá? Tem gente que às vezes é obcecada. Gratidão, gratidão, Axé. É aquele negócio, né, meus amores? Aquele filme Dormindo com o Inimigo, né? Esse aqui tava dormindo com o Inimigo. Que tava colocando chifre, chifre nela. Eita, aí. Vamos lá? Gratidão, Axé. Fala o nome da rival, fala o nome do rival. Fala o nome do ser a ser de cruz de vocês. Traga eles aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, gratidão, gratidão. Só traga a energia deles aqui pra mesa. Opa, tchau. Olha aí, ó. Mais uma. Só que essa daqui, meus amores, eu já vejo que tá numa justiça do espiritual. Não tem como não falar. A foice com a montanha me traz um corte e a justiça do espiritual. Tá? Encontros com outras pessoas. Eita, lelê. E o coração. É aquele negócio. Não adianta você ir que eu vou atrás. Não adianta você cair fora, que eu vou atrás. Pode ser complemento da primeira? Também pode ser complemento da primeira. Porque aqui me traz essa pessoa mandando muitas, muitas mensagens pro ser a ser de cruz de vocês. Uma pessoa que possa se drogar. Uma pessoa que possa ser viciada. Tá? Uma pessoa que tá com a energia muito carregada. Tá? Então, aqui, pode ser complemento da primeira? Sim, tá? Lembra que eu falei pra vocês que sempre, às vezes, vocês podem olhar os dois montinhos que pode ser complemento? Então, vamos lá. E eu falei que não estava com o ser de cruz, não falei? Aí, ó. Aqui já falando, tá? Gratidão. Axé. Vou cortar de novo. Vamos lá. Meus amores, não dá tempo pra demorar muito com os vídeos, tá? Porque tá horrível a minha internet. E não é só a minha, não. Tá todo mundo reclamando, viu? Gratidão. Hoje eu fiz um vídeo de, acho que, de quase uma hora. Nossa, demorou duas horas pra subir. Vamos lá. O avalento. Olha como ela é presa ao ser a ser de cruz de vocês. A colheita. Caô, cabecinha, meu pai. E o condicionamento. Uma pessoa apegada a bens materiais, tá? Aqui é uma pessoa apegada a bens materiais, ao ser a ser de cruz de vocês. Mas o que me traz mais aqui é bens materiais. Eles podem ter se separado, mas ela falou aqui, eu vou tirar tudo dele. Pode estar processando o ser a ser de cruz de vocês também, tá? Porque aqui me traz uma justiça do espiritual, mas me traz problemas também. A força, ó. Problemas com justiça, tá? Com advogado, essas coisas, tá? Gratidão. E ela apegada a bens materiais. Ah, você vai embora? Então você vai me dar isso, me dar aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu deixo você embora, tá? Aí sabe o que ela vai fazer? Vender tudo e gastar com os amigos, com as amigas, nas drogas, tá? Gratidão, Axé. É. Pode trair o ser a ser de cruz. O que que é, Merlin? Não, não vou te pegar. Merlin agora pegou mania, né? Sai de ficar aqui, né? Ficar na super minhas pernas. Ó. Desculpa, meus amores, mexi aqui na câmera. Cavaleiro. Olha se eu sou aqui, como é orgulhosa. Ela vai querer tirar tudo do ser a ser de cruz, ó. Os caminhos. A chave. O navio. É como se o ser a ser de cruz tivesse que comprar a liberdade dele. Sol. Pra ela recomeçar de novo, tá? Ah, você quer se separar? Tudo bem. Você separa. Só que você vai me dar isso, me dar aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E a pessoa tem que se virar nos 30, né? Pra poder dar. Por quê? Porque ela colocou ele na justiça, tá? Quer separação? Então você vai ter que me dar as coisas. Se você não me der as coisas, vai entrar na justiça. E essa daqui possa já ter entrado na justiça, tá, meus amores? Por quê? Porque me traz os caminhos e olha as nuvens aqui, tá? Atormentando o ser a ser de cruz de vocês, tá? Ó, você vai pagar caro pela sua liberdade. Você quer ir embora? Tudo bem. Mas você vai pagar caro pela sua liberdade. E essa aqui tá fazendo isso, tá? Pode ser complemento da primeira? Pode, porque a primeira acho que... A primeira deu cartas ou não, meus amores? Não sei. A primeira deu a... A montanha, né? Gratidão, gratidão. Nome, sobrenome, o apelido do ser a ser de cruz de vocês. Axé. E de Darval também, tá? Vamos lá? Letrinha E. Letrinha C. Letrinha L. Letrinha N. Letrinha F. Letrinha P. Letrinha X. Letrinha T. Letrinha J. Essa aqui tá querendo tirar tudo, né? Pra gastar onde? Gastar lá com os amigos, né? Gastar lá nas loucuras da noitada, né? É, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita pegada às coisas materiais, a dinheiro, tá? Axé, meus amores. Eita, eita, eita. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. E fique de olho no nosso Taroflix aqui toda semana, tá? De segunda a sexta-feira eu trago o dia da rival e do rival pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Fica aqui comigo que daqui a pouco já tô trazendo o dia do ser de cruz de vocês, tá? Deixa as orações aqui pro Arcanjo Miguel e deixem temas também aqui pra mim, tá? Beijo, meus amores. Amo vocês. Axé, do fundo do meu coração. Fiquem aqui que daqui a pouco tem mais vídeo. Beijo, meus amores. Axé.